Olá alunos do Portal Clique Ideia, tudo bem? Vou contar uma história para vocês. No mês passado, a minha amiga Giovana foi ao mercado e pesquisou o preço de várias mercadorias. Vejam só, um saco com 20 pães custava R$ 2,00, uma caixa de sabão em pó custava R$ 5,00 e uma caixa com 12 litros de leite custava R$ 20,00. Ela foi ao mercado com R$ 35,00 e pode comprar uma caixa de leite, duas caixas de sabão em pó, 40 pães e ainda obteve um troco de R$ 1,00. Neste mês, Giovana teve uma surpresa ao ir ao mercado. O saco com 20 pães agora custa R$ 4,00, a caixa de sabão em pó R$ 8,00. A caixa de leite, que custava R$ 20,00, agora custa R$ 25,00. Esse aumento dos preços dos produtos é chamado de inflação. Isso significa que o dinheiro está valendo menos. Vamos entender isso? Se antes 20 pães custavam R$ 2,00, agora eles custam R$ 4,00. Ou seja, com R$ 1,00, Giovana comprava 10 pães. Porém, agora, com R$ 1,00, ela compra apenas 5 pães. A moeda de R$ 1,00 agora vale menos. Com a inflação, Giovana não consegue mais ir ao mercado com R$ 35,00 e comprar 40 pães, duas caixas de sabão em pó e uma caixa de leite. Essa compra corresponderia agora a R$ 49,00. Indo ao mercado com R$ 35,00, tudo o que ela pode comprar é uma caixa de leite, uma caixa de sabão e 10 pães. Vocês conseguem se lembrar de algum exemplo parecido com a história de Giovana? Que tal refletirmos um pouco sobre isso? Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro! Obrigado! 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 Obrigado!